Uma rua de muito movimento o dia todo, por isso a situação estava perigosa. Dois cavalos estavam soltos na avenida Gabriel do O na manhã desta quinta-feira e causaram o maior transtorno no trânsito. Principalmente a gente de moto, é um risco que a gente corre, né? Geralmente quando a gente está andando na pista, eles cortam a frente e acaba acontecendo um acidente. Você vê sempre por aqui como é que é? Ah, é meio contínuo, é constante. Tem sempre animal por aqui? Com certeza, principalmente boi, vaca, tem muitos aqui. Assustados com tantos veículos, os animais deixaram os motoristas que passaram por ali preocupados. Segundo os moradores do local, essa cena é frequente. Todos os dias tem algum animal por aqui atrapalhando o trânsito e ainda oferecendo riscos de acidente. Toda vez que eu estou caminhando, esse cavalo está solto aqui. Nossa, tem que ter um estabelecimento próprio para isso. Não pode ser assim. Ó, dá até medo. Tá difícil a situação aqui. A Dirce mora próximo ao local e conta que por várias vezes foi pega de surpresa pelo animal no meio da rua. Nossa, não é só aqui não, é do outro lado da avenida, descendo o franzone ali, é direto esses cavalos, sabe? E faz cocô na porta das casas, sabe? E sobe no canteiro, estraga as coisas. E pior que eles atravessam a rua e já muitas vezes já quase acontece acidente. Direto tá assim, sabe? O carro para em cima deles, porque eles atravessam na frente. Tá muito perigoso. Transtorno. É, e moto. Pior é moto se uma moto bate neles, né? E não é só neste local não. Na internet é frequente postagens como essa, de animais de grande porte, solto pelas ruas, dividindo espaço com veículos e pedestres. Na legenda as pessoas se manifestam com indignação. Complicado, não é a primeira vez. Semana passada tinha uma vaca aqui. Eu tô achando que alguém solta esses animais aqui, porque não é a primeira vez. Tem aqui, tem lá em cima, quando você vai em direção ao Carlito Quincy, é batata. Você passa ali, você tem que ficar esperto, porque eles atravessam no meio da pista, é complicado. Ninguém soube dizer de quem eram os cavalos soltos na Avenida Gabriel do Ó. Nossa equipe procurou a prefeitura, que afirmou que não tem nenhuma lei que regulamenta a prática, mas que irá estudar a possibilidade. É, talvez seja por isso que estamos vendo todos os dias essa mesma cena.